Música Aliança Rebelde, que show Olha cara, sei lá né velho O Aliança é... a gente sempre Costuma dizer, o show do Aliança A gente sabe como vai começar Não sabe como vai acabar Às vezes nem acaba Eu vi que tu Delegou um pouco do canto a galera ali Como é que foi isso aí? É sempre assim? Todo show? Cara, a ideia na verdade É essa né cara Eu na verdade Eu tô no Aliança por isso Eu quero que a galera cante Quero que todo mundo cante Se der pra cantar da primeira a última música Eu... seria o máximo pra mim Mas... eu canto as primeiras Pra dar um... uma empolgada na galera Agora sim As mais clássicas Cara, o que que eu posso pedir mais? O que que eu posso pedir mais? Que a galera cantar toda a música Junto comigo Entendeu? Eu só tenho uma reclamação cara Como é que vocês não tocaram o trem bala velho? Ah cara, o tempo hoje era curtinho né Nosso tempo é curto né Porque o tempo era curto Mas assim É que o trem bala tem um problema né cara O apito Nós quebramos o apito Eu fiquei sabendo essa história É cara, nunca nós quebramos o apito E nunca mais achamos um apito Que desse o mesmo tido Mas eu o assovio lá na hora Ah não, então tá Então tu vem lá no palco A gente Agora sim O trem bala é muito massa E não é a parte mais legal do show A galera toda cantando os refrões ali velho E agitando ali na frente E a interação Foi o ápice por enquanto da noite Temos mais duas bandas Vamos ver Né Se elas tem a sinergia da aliança Que é foda né Cara É isso que eu acabei de dizer velho Cara A melhor coisa que tem É ouvir a galera toda Cantando a música Do início ao fim Eu Nem me meto Eu só dou um pitaco ali Quando eu vejo que eles perdem o pique Eu vou lá e Lembro Ah Daí Agora que nem eu te falei Cara Se eles cantassem todas Bah O que que eu quero mais da vida Não quero mais nada Eu ia sentar Beber E Olhar Ah eu devia dizer que vai deveria fazer um Uau Cara Eu te falei Que eu vou te fazer uma pergunta Que eu fiz pros guris do podcast E eles não souberam me responder muito Mas eu quero fazer essa pergunta pra ti Porque eu sei que tu vai saber me responder Cara Futuro Aliança 35 anos Né O que que a gente vai esperar do Aliança Agora pros próximos anos Cara Cara Esperem coisas Extremamente Alcoólicas Não Não Sério Agora falando sério Nós Sim Nós vamos gravar um novo CD De inéditas Depois daquele podcast de vocês Que eu vi que o Sareta falou que Iam me amarrar num poste Eu já escrevi duas Cara Escrevi duas letras em 20 minutos Aqui ó Mandei pra ele Ó véi Te vira aí ó Faz a música Agora a gente sabe como é que tem que fazer pra ele escrever essa letra ó Então já me amarraram Nem precisou me amarrar Não importa Mas a minha temática é sempre a mesma Entendeu É sempre Falando de trago Mas Expondo a nossa vida Pessoal De forma que O trago se encaixe Eu não entendo né Cara A galera Ela Né Ela se identifica demais né Cara Eu me identifico muito Assim Ah cara Eu nem sei explicar isso aí Cara É muito louco Tu vê A galera cantou Das duas últimas músicas Três, quatro, cinco Sei lá Não Cantou todas Se nós botassem outras mais conhecidas Cantariam um show inteiro sozinho Cara Não sei Não sei Tu sabe explicar isso Me diz Não Eu não sei explicar isso Mas Tem que acontecer mais disso Exato Nós queremos ver vocês mais no palco Né Pois é Aí já não é culpa minha Tá bom Então Vamos falar com o empresário É É que nem eu sempre digo Eu sou tipo Romário Eu não gosto de treino Eu gosto de jogar Eu gosto de jogar Mas é o certo Agora os meus colegas Já eles Né Ah Que vai fazer muito show Galera já enjoou Cara Quem é que vai enjoar disso aí Cara Exato Quem é que vai enjoar de cantar Todas as músicas junto Eu não erraria Mas é que eu Né Não sou a plateia Mas eu me faço Até faço parte da plateia Às vezes Quando a galera Começa só no instrumental Eu fico meio sem saber o que fazer Daí eu vou pra galera Né Vou ali no meio Vou ali tomar cerveja Junto com os caras Pulando e tal Cara Muito louco Cara Mas eu não sei explicar Véio Só te agradecer Agradecer a banda Véio Vocês são Muita inspiração pra gente Cara Sério O cara Todo Todo esse tempo Junto Amizade Falando do que vocês Realmente gostam Eu digo que a Aliança É a banda mais sincera do mundo Cara Só agradecer mesmo É tu usou o termo Honesto Naquela E eu não concordei muito Que nós somos muito honestos Na verdade Nós somos mais autênticos Né Não cara Mas Autênticos Vocês tem uma coisa Que vocês nunca Pensaram Ah vamos fazer De repente a música assim Pra servir Pra rádio Isso aqui Vocês fizeram a música Falando o que vocês vivem O que vocês gostam Cara Isso é perfeito É por isso que vocês estão aí Todas as nossas músicas Sempre foram Tanto letra Como música Sempre foi pra Agradar A nós mesmos Se agradou o público Ah graças a Deus Não posso vir aquela barra Mas então tá Esse papo vai continuar Num episódio só contigo Vamos se livrar Dos caras politicamente corretos E direto ao ponto Ah cara Eu falei Eu vou falar todas as verdades A gente vai ter que fazer Um aquece antes Só isso É Aí eu solto mais a língua Parabéns cara Parabéns Foi demais Tu também Obrigado